E olha aqui ó, segundo estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Porto Velho foi a quarta capital em número de homicídios em 2022. Foi o pior número registrado nos últimos oito anos, segundo as informações das instituições. Os números assustam. Em 2022, a capital registrou 175 casos de homicídios. De acordo com os dados, em 2022, Porto Velho assumiu o quarto lugar no ranking das cidades com mais homicídios do Brasil, ficando atrás apenas de Salvador, Macapá e Manaus. Mas segundo a SESDEC, já em 2023, este dado caiu 8%. Realmente, em 2022, nós saímos da curva, aqui para Rondônia, principalmente para a capital, que foi o pior ano. Nós temos um fator que é muito relevante nessa situação do crime aqui no Estado. Primeiro, é o nosso país vizinho, que é um dos maiores produtores de drogas. Então, aqui é rota de tráfego. Então, se a gente não intensificar o policiamento, o combate ao tráfego interestadual, internacional de drogas, o reflexo está aí, que foi em 2022. Então, nós fizemos um trabalho de inteligência, levantamento, mapeamento de todo o Estado, onde estava o foco principal, para a gente ser pontual. E vimos que estava relacionado, principalmente no caso de homicídio, a facções. Lutas e guerras entre facções por espaço para comercializar a sua droga. E começamos a fazer esse trabalho de inteligência, intensificar o policiamento nesses locais. Ainda segundo a Secretaria de Segurança do Estado, a cidade toda possui casos de homicídio. Porém, os residenciais, como o Orgulho do Madeira, Morar Melhor e Cristal da Calama, geram uma preocupação maior. Hoje nós temos uma deficiência de efetivo, mas com a tecnologia a gente está conseguindo otimizar isso. Um posto policial, para você montar um posto policial, uma companhia, um batalhão, Por exemplo, lá na área do Orgulho do Madeira, eu preciso de viatura, eu preciso de espaço, eu preciso de efetivo. Eu colocando um totem de segurança, ele está registrando tudo o que está acontecendo 24 horas. E está ao vivo, porque está ligado lá no CIOP. Lógico que não substitui o policial militar, a ação do policial militar, não é isso. Mas enquanto a gente não consegue reforçar o efetivo, a gente está vendo e trabalhando outros meios para conseguir reduzir isso. Então, instalamos agora no Orgulho do Madeira, Cristal da Calama, Porto Madeiro e Morar Melhor, também os totens de segurança para estar fazendo esse monitoramento através do CIOP. O CIOP, vendo qualquer situação de anormalidade, ele já despacha uma viatura lá, porque hoje no CIOP nós temos lá as câmeras, nós temos lá as viaturas com georreferenciamento, monitorado, a gente sabe onde está todo mundo em tempo real. Então, a gente consegue despachar e fazer esse controle. E, lógico, estamos trabalhando dentro da questão orçamentária para ver se ano que vem, se Deus quiser, já até conversei com o governador, a gente consegue fazer um concurso de soldados aí para reforçar esse policiamento. Olha, gente, evidentemente o governo sabe desses números e também é bom que se diga que de 2022 para cá o governador autorizou através de orçamento, através de busca de recursos em Brasília, muitos investimentos para a segurança pública. E eu tenho certeza que os números de 2022 para cá já estão mudando. Porque, o importante também que se diga, além de nós termos aí números em queda desses índices, que ainda são altos, é evidente, no Brasil, em qualquer lugar, os números da criminalidade são altos, talvez até no mundo, salvo, claro, exceções. Mas os números, eles já estão caindo, estão caindo vertiginosamente. E, importante, também nós temos aqui no Estado, e isso não está na pesquisa, mas a gente sabe, a elucidação dos crimes também é alta através da nossa Polícia Civil. E a Polícia Militar também tem conseguido, em instantes depois de haver uma ação criminosa, de conseguir perseguir e deter os criminosos. Agora, lamentavelmente, não dá para ter a polícia em todo lugar. E aí, evidente que só se tivesse um policial do lado de cada cidadão, que seria o ideal. Mas não é. Agora, esses investimentos precisam continuar sendo feitos pelo Estado. E a gente sabe que não se muda isso em seis meses, em um ano. Mas é bom que se enalteça o trabalho do secretário Felipe Vital, na Segurança Pública, vocês viram ele na entrevista. é um secretário de segurança, junto com o comandante da PM, que colocam a proteção, como é que chama o colete, o colete protetor, a prova de balas, e vão para a frente de batalha. Coronel, também comandante da Polícia Militar, não é de gabinete, não é de ir para o fronte. O nosso comandante da mesma forma, o secretário de Segurança Pública. O próprio doutor Samir Fuaz, ele é um estrategista e tem investido muito também, tem buscado investimentos junto à própria secretaria, para que haja investimentos na inteligência da polícia. Então, o doutor Samir Abud tem também uma grande contribuição. Agora, 2022 é uma história e eu tenho certeza que 2023 e agora 2024 nós teremos ainda uma redução mais drástica, evidentemente. Nós temos alguns gargalos que resolver e, claro, que ainda estamos longe do ideal, longe do que a população merece. Mas a segurança pública está trabalhando, não é? É preciso também ter mais homens à disposição, como o próprio secretário enfatizou.